Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 e 2. E essa passagem é aquela parábola da vinha, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai e família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para sua vinha. E, ajuntando com os trabalhadores, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Então, essa é a primeira parte. Nós vamos fazer essa parábola em algumas semanas, né? Porque a gente vai pegar cada trechinho para poder, como a gente faz de costume, poder destrinchar, né? Pegar a palavra-chave. Aquele método que a gente faz de estudo sempre, para que fique mais fácil para o entendimento de todos. Então, essa passagem está lá no capítulo 20, né? De Mateus, versículos 1 e 2. E vamos lá. A primeira palavra-chave, né? A expressão que é grega, né? É parábola, né? Que é parabolé. Literalmente, colocar ao lado ou junto. Tem maior amplitude de significado do que as palavras portuguesas, por exemplo, como provérbio ou parábola. A gente, a gente lá, a gente faz a tradução como parábola, mas parabolé é muito mais abrangente, né? Contudo, por exemplo, a ilustração abrange ampla gama de significados que podem incluir parábola e, em muitos casos, provérbios. Um provérbio, ele engloba uma verdade em língua expressiva, não raro, metafórica. E uma parábola é uma comparação ou um simile, né? Uma narrativa breve, geralmente alegórica, da qual se tira uma verdade moral ou espiritual. Então, Jesus aí, ele fazia tipo uma ilustração, né? A gente usa o termo comum com parábola, né? Que as escrituras usam a palavra parabolé com significado mais amplo do que o português parábola, a gente vê isso em Mateus, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Onde Mateus indica que fora predito a respeito de Jesus Cristo, que ele falaria com ilustrações, parábolas. Assim, depende da tradução. O Salmo 78, versículo 2, citado por Mateus neste respeito, refere-se a uma expressão proverbial, que é machal. E para esse termo, Mateus utilizou o grego, a palavra parabolé. Então, a gente vai dizer, a palavra lá na língua de Jesus é machal. Como se me entende, o significado literal do termo grego parabolé servia como meio de ensino ou de comunicação de uma ideia, como método de explicar algo por colocá-lo ao lado de uma coisa similar. Era assim, é tipo fazer uma ilustração, colocar lado a lado, né? A gente vê isso, a gente pode olhar também lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 30. A maioria das traduções em português simplesmente usa a forma portuguesada, a parábola, para traduzir esse termo. Só que, como eu falei, essa tradução não serve para transmitir o seu pleno significado em cada caso. Mas, é o termo que a gente usa, eu estou falando isso aqui mais como ilustração, para a gente ter esse conhecimento, né? E aí, vamos lá. Igualdade nos galardões, né? É a parábola dos vinhateiros, ou das vinhas, dependendo. E essa parábola vai do capítulo, o capítulo 20, vai do versículo 1 a 16. Hoje a gente vai estudar o 1 e o 2. Essa parábola, ela encontra-se somente no evangelho de Mateus, tendo sido provocada pela declaração feita em Mateus, no capítulo 19, versículo 30. É repetida no versículo 16 deste capítulo, que é o capítulo que nós estamos estudando. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Baseado nisso, Jesus fez essa parábola. Essa parábola, ela ilustra tanto a graça de Deus como o seu senhorio, né? A sua graça é tão grande que ele paga o que não parecia razoável para os homens. É o que a parábola mais ou menos mostra. Mas não o faz sem razão, pois essa demonstração da graça muito provavelmente contém fatores que tensionam a ajudar aquele que recebe a graça especial de se desenvolver mais prontamente em sua inquirição espiritual, a fim de serem transformados segundo a imagem do Cristo. Claro, a gente fala assim, ah, mas está dando de graça? Não. Existe um porquê, um motivo. Existe uma razão pela qual a pessoa está recebendo isso. Porque na parábola, o que trabalhou uma hora recebe o mesmo que o que trabalhou o dia inteiro. Parece uma coisa injusta, mas não aos olhos do Cristo. Porque a graça de Deus jamais será dada por mero capricho. Isso a gente tem que ter logo na nossa mente. O tom dessa parábola parece indicar que também tem a intenção de sacudir a complacência dos chamados servos de Deus para que se apercebam de seu possível desvio ou serviço incompleto. Então, a cada um será dado segundo as suas obras, segundo aquilo que estiverem realizado. Então é isso. Não é o tempo, é o que realizou. A intensidade que você realiza. E também pode servir de ilustração de como Deus trata os homens no que tange aos privilégios religiosos conferidos. Posto que a parábola parece advertir Israel de que Deus também pode abençoar os gentios e de que uma forma, conforme sua escolha, ainda que talvez desagradável para o povo terreno, que no caso era Israel, que por tanto tempo estivera sob a influência dos ensinos de Deus e que há tantos séculos servia, mas que, a gente estudando, a gente observa, com frequência fora negligente nesse serviço, visto que essa parábola só se encontra em Mateus, gente. Eu gosto sempre de falar isso, só vamos encontrá-lo em Mateus. A maior parte do ministério de Jesus não o pôs em contato com as elites de Israel ou com as autoridades religiosas. A gente vê em algumas passagens Jesus falando com os fariseus, mas é pouco. Pelo contrário, Jesus trabalhou muito entre os compesinos, que estavam em contato íntimo com a corrente principal do judaísmo. Aquela pessoa do campo, aquele pessoal mais simples. Muitos desses pertenciam ao grupo que os fariseus denominavam de Amhares, que significa gente de terra, gente da terra, habitantes do interior. Então, é desses Amhares, o termo que está aqui, é um termo que é difícil de pronunciar. Essa gente, geralmente, era descuidada, pelo menos aos olhos dos fariseus, no tocante às leis de Deus. Mas Jesus vê de outro modo. Rílio, que é um famoso rabino, disse acerca deles. Nenhum Amhares é religioso. A gente está em Abort, no capítulo 2, versículo 6. E pode-se observar que em João, capítulo 7, versículo 49, os fariseus disseram. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Então, a gente observa que eles tratavam essas pessoas como ninguém sabia nada a lei, que era o maldito. A passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 8, 10, mostra que Jesus não compartilhava dessa atitude. Isso é muito claro. Antes, pensava que os grandes e honrados entre os homens são rejeitados em favor dos convidados às bodas, recolhidos nos caminhos e valados, e não nos palácios, nas cortes reais ou entre as autoridades da sinagoga. Jesus exercia ministério entre os pobres e moralmente depravados, porque eram os que mais necessitavam dele. A gente vê, falando em Mateus, capítulo 9, versículo 2, sobre isso. 9, versículo 12. Então, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 2, se fala muito sobre essa questão de Jesus estar servindo mais aos necessitados, aos pobres, aos deserdados da vida, às pessoas que eram apontadas como de má vida. Essas pessoas que Jesus focava. Ele dizia que quem precisa de remédio são os doentes, não os sãos. Os judeus se achavam sãos. Eram doentes, mais do que os outros, mas se achavam sãos. Então, Jesus, devido ao orgulho deles, atendia aqueles que realmente se encontravam com a enfermidade moral, mas tinham uma probabilidade de fazerem uma transformação mais imediata. Então, Jesus fez um atendimento mais comezinho, mais de perto a esses indivíduos. Vamos lá. Ao mesmo tempo, os fariseus e outras autoridades religiosas rejeitavam o que eles tinham para dizer, o que Jesus tinha para dizer. Eles rejeitavam. A gente sabe disso. A gente tem estudado aqui o Evangelho. Hoje, para vocês verem, hoje o nosso programa é o de número 240. Então, a gente está no capítulo 20, versículos 1 e 2 de Mateus. 240 programas para falar dos 19 capítulos. Então, a gente já falou sobre várias coisas. A gente vem trabalhando com bastante vagareza, mas com um pouco mais de profundidade. Essas condições eram fatores importantíssimos e que provocavam o pronunciamento dessa parábola. de eles não acreditarem em Jesus, de eles não quererem ouvir Jesus. Então, a gente vai observando isso. Aos olhos de alguns, talvez pareça que o ministério de Jesus tenha sido mal orientado por servir aos menos dignos e negligenciar os suportamentos dignos. Mas era o suportamento digno aos olhos dos homens. Jesus estava atendendo aqueles que precisavam aos olhos de Deus. Porque as pessoas se achavam, como eu falei. Eles se achavam já, os eleitos. E talvez o ponto crucial da parábola fique no versículo 15, que diz Porventura, não me é listo fazer o que eu quero do que é meu? Jesus está dando uma resposta. Ele estava atendendo os mais humildes, os sofredores, os depravados, os de má vida. Porque ele estava fazendo o que era, o que ele queria. Aí ele falava assim Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Olha só como é que Jesus fala. Porque os olhos daqueles indivíduos que eram orgulhosos achavam que era um erro atender os mais necessitados. Jesus, portanto, exerceu o seu julgamento acerca de quem deveria receber sua ministração. Mas não movido por algum capricho. Claro, porque a sabedoria eterna e a vontade de Deus jamais funcionam desse modo. Não tinha capricho. Pelo menos os escorraçados da sociedade ouviam-no alegremente. Tinha um prazer em ouvir Jesus. Ao passo que os líderes, especialmente os líderes religiosos, com o tempo vieram a ser seus executores. Bastaria esse fato para justificar a sua ação. Basta a gente olhar para esse fato. Esses mesmos indivíduos que rejeitavam Jesus foram os que o condenaram e o executaram. E aqui, é claro, a gente não vai falar que todas as pessoas que eram de vida ruim ouviram Jesus. Muitos rejeitaram Cristo também. Mas muitos, devido ao sofrimento que viviam, estavam propensos a fazer a transformação moral. E fizeram grandes transformações morais através do Evangelho de Jesus. De ouvir Jesus. Isso é fundamental para a gente. Então vamos lá, gente. Vamos fazer um pequeno intervalo. E já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 e 2. Que diz o seguinte. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um denário, um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Então a gente está aqui falando sobre aquela passagem que é bem conhecida. E aí a gente vai... Já estamos falando aqui um pouquinho, falamos já da palavra-chave, uma palavra-chave, que é a parábola, né? Que é importante aqui, porque o que seria uma palavra. E agora vamos dando continuidade aqui. Falando sobre o reino dos céus. Dono de casa aqui representa Deus, que é o proprietário de seu universo. O qual é o seu domínio, a sua possessão e a sua casa, onde todos, em determinado sentido, são servos de Deus. Jesus, quando está falando aqui do pai de família, do dono da casa, ele está se referindo a Deus. De forma, ele está fazendo uma comparação. Não é provável que Jesus sempre limitasse os servos de suas palavras aos indivíduos abertamente religiosos. E certamente, gente, é um erro imaginar que ele sempre visava aos cristãos com esse termo. Porque até não existia cristãos na época. Eram judeus. Eram gentios. Cristão não existia. Todos os povos de todas as nacionalidades são responsáveis perante Deus. Tal como os servos de um rico proprietário de terra e são sujeitos a ele. Não é verdade? Outro elemento dessa parábola, que transparece sem grande dificuldade a interpretação, são os seguintes. Primeiro, o administrador, que é o Cristo. Versículo 8. Segundo, a vinha, que é o reino dos céus. Que a gente pode ver isso comparando isso com Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7. Terceiro, as diferentes horas de serviço parecem estar diretamente relacionadas ao elemento do tempo da chamada ao serviço em sentido espiritual. Quatro, a noite, mesmo da distribuição do salário, parece indicar a parúrgia de Cristo, a vinda do Cristo. Como se fosse o momento em que a terra está se transformando em regeneração e a hora de fazer um julgamento. O que seria, simplesmente, indique o tempo de julgamento ou prestação de contas, alguma coisa nesse sentido. A grande dificuldade da parábola já é na interpretação do sentido do denário e da determinação da lição central da parábola. Muitos intérpretes têm feito observações sobre a dificuldade da interpretação da parábola. E alguns têm pensado que essa só cede o primeiro lugar em dificuldade a parábola do mordomo injusto em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 9. São parábolas que são mais difíceis de interpretar, mas o nosso objetivo aqui é tentar interpretar, tentar compreender isso. E aí Jesus fala assim, porém muitos primeiros serão os últimos. E aí a gente tem que tentar entender isso. Ao tempo da colheita da uva, os trabalhadores escasseavam e eram intensamente solicitados. Que tinha uma demanda muito grande de serviço. É possível que o dono da casa tivesse de sair pessoalmente à procura de trabalhadores. Ou então que tivesse de enviar representantes especialmente escolhidos para que fosse contratar trabalhadores. E aí essa situação nos faz lembrar da falta de obreiros na colheita do evangelho. Nas nossas casas espíritas sempre falta gente para trabalhar. E também que aqueles que são verdadeiramente religiosos, que buscam a Deus, e estão interessados em ser transformados segundo a imagem de Cristo, são realmente poucos em número. Deus busca sempre aqueles que são dotados de autênticas inclinações espirituais. A gente vê dentro da casa espírita. Evangelização, as tarefas em si, e tantas outras tarefas que se faz de caridade. A gente tem poucos trabalhadores. Nos estudos, em tudo a gente tem pouca gente. É sempre assim. E Jesus, aqui ele está falando sobre isso. Vamos lá. Considerando o caso do jovem rico, alguns intérpretes têm ensinado que a interpretação do texto deve incluir a ideia de que este ensino de Jesus também inclui as considerações de salvação e regeneração. Salvação é o termo que a gente coloca entre aspas. Não é ser salvo. É se transformar, fazer reforma entre regeneração e isso. A vista de muitos, o jovem rico era um dos primeiros por ter condição financeira e naquela visão de que quem tem dinheiro está melhor com Deus. Entretanto, de acordo com a aclatação dos céus, sem dúvida figurava entre os últimos. Porque não quis nem abrir mão dos seus bens para profecer caridade. Nem ou menos era discípulo de Jesus ou do reino. E jamais se converteram. E aí, esse estudo deve ter uma ampla aplicação, gente. Talvez indique o caráter da recompensa entre os crentes, ou pode indicar o caráter da ação do juízo eterno, do juízo supremo, em sua aplicação a todas as suas criaturas, que todo mundo vai, de alguma forma, ter que prestar conta disso, é muito claro. E aí, portanto, né gente, que esteja em vista a recompensa ao serviço prestado pelos crentes, quer esteja em vista o juízo geral de todos os homens, o princípio ilustrado pelas palavras, muitos primeiros serão os últimos e últimos primeiros, será finalmente demonstrado. Sabemos que essa é uma verdade, sem importar se esse versículo é ensino ou não. Então, isso é muito claro. Que tem muitos que estão lá, por exemplo, dentro de uma casa espírita há muito tempo, e não vão se tornar espíritos regenerados, e tem muitos que estão chegando na última hora e vão se tornar espíritos regenerados. Então, isso depende muito da força de vontade, da crença em Deus, da fé, do esforço para fazer reforma íntima, tudo isso está envolvido. E aí, fala assim, um denário por dia, né, um dinheiro por dia. O denário, ou dracma, que é um termo ático, era a principal moeda de prata dos romanos naquela época, talvez valendo 20 centavos de dólar norte-americano, embora com muito maior poder aquisitivo do que essa quantia representa hoje em dia. Tem que pensar que isso foi há dois mil anos atrás. Geralmente, é usado para indicar um dia de salário, o que se verifica na escala de soldos dos soldados romanos. Os soldados romanos recebiam um denário por dia. Alguns intérpretes reveram que o salário diário original era ordinariamente menor que um denário, pelo que o oferecimento de um denário inteiro em pagamento de um dia de trabalho era um salário liberal. Isso aí são conjecturas, né? Lemos também, né, que os acordos verbais sobre o pagamento esperado e o trabalho a ser feito era a vália de conformidade com a lei. E o que que é isso, né? As condições tinham de ser satisfeitas de ambos os lados. Ou poderia haver dificuldade antes da autoridade civis. Um dia de trabalho era considerado o tempo desde o nascer do sol até o aparecimento das estrelas. Era um dia bem longo. Muita discussão tem surgido em torno da interpretação do símbolo do denário, né? Vamos lá, algumas delas. A primeira. Alguns têm ensinado que indica uma recompensa temporal apenas e que não deve ser tomada como indicação de galardão eterno nos céus. Essa recompensa, segundo essa interpretação, significa diversas expressões da bondade de Deus para com todos os povos que são seus servos. E aí os outros de fora não seriam, né? O recebimento desse tipo de recompensa não indicaria que essas pessoas tenham ou teriam a vida eterna. É como se a vida eterna não fosse um direito de todos, né? E não fosse uma condição do espírito, né? No fim, quando do julgamento, cada qual verá que recebeu o seu denário. Ou seja, qualquer aprazimento que a vida porventura lhe tenha dado. Alguns bons intérpretes, como Lutero, Stier, Ennacht, Old World, têm mantido essa opinião. Mas o ponto de vista não se coaduna com a dignidade da palavra e é incongruente com a descrição do dia da recompensa. Pois é muito difícil vermos como no fim da vida, no dia, segundo a palavra, um servo poderia ser recompensado com a vida que já viveu, né? Então a gente tem que pensar aí como é que seria. Segunda maneira de interpretar. Alguns interpretam que o denário é um símbolo da vida eterna. Assim pensavam, por exemplo, Origenes, Agostinho, os sermões 343 lá, né, de Agostinho, Denários e Levita até Eterna, Est. Quai, Ominus, Ominus par Est. E também Gregório I, Bernardo, Maldonado e Mayer, Lang, Alford, que acham possível que se referisse ao próprio Deus, porquanto Deus é a nossa recompensa. Alguns têm feito objeções a esse ponto de vista porque faz da vida eterna uma forma de recompensa por serviço prestado, o que contradizeria a salvação pela graça. Claro, a gente não entende, a gente não acredita na graça, né? Ele sabe que tudo será dado conforme as suas obras, disse o Cristo, e não por graça. Em outras oportunidades, o próprio Jesus representou a vida eterna como uma espécie de recompensa ao soldo. O que é a vida eterna? É partir para o mundo espiritual em condições melhores. A gente vê lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 12, É grande o vosso galardão no céu, o que ele fala. Capítulo 10, 41, 42 também. E Lucas 6, capítulo 6, versículo 23, 35, capítulo 10, versículo 7, João, capítulo 4, versículo 36, e também Paulo, em primeira carta das Corinhas, capítulo 3, versículo 8 e 14. Então, a gente vai encontrando isso em vários lugares, né? E a terceira interpretação, certamente a segunda interpretação condiz melhor com a parábola do que a primeira, né? Mas parece que podemos interpretar o sentido do denário à luz das ideias que nos são fornecidas pelo versículo 15 e 16. O versículo 15 indica, de modo definitivo, que o denário é símbolo de galardão, de recompensa. Assim, pois, apesar da vida eterna estar em foco, essa existência terá certo caráter ou expressão para cada indivíduo. O caráter dessa existência dependerá do que cada indivíduo tiver feito e tiver sido. É, cada um segundo as suas obras. Essa ideia, portanto, pelo menos em parte, é paralela à doutrinação dos galardões, que serão conferidos na forma de coroas, e que serão dados em recompensa ao serviço fielmente prestado. E aí, por outro lado também, devemos divorciar-nos da interpretação materialista. Não é ganhar bens materiais da terra, não é isso? Certamente que teremos posses materiais, que faz parte do nosso processo. Mas essas escrituras falam mais particularmente no passo de recompensa espiritual, gente. O que deve incluir o desenvolvimento do homem interior, a capacidade de prestar serviço a Deus, e a capacidade de ir se desenvolvendo cada vez mais mediante o evangelho do Cristo, para que sejamos uma representação cada vez mais perfeita da imagem do próprio Jesus. Então, ficamos por aqui. Semana que vem daremos continuidade à parábola e estaremos lá, se Deus quiser. Até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro